Eu hoje acordei um pouco down Não tava bem nem tava mal Vi pela janela o dia amanhecer Que falta que me faz você Uma saudade estremeceu meu coração Será começo de paixão Pensei nos seus sorrisos e nos carinhos seus Nos beijos que você me deu Queria tanto me encontrar com você Agora é sério, sonha mais comigo Larga de mistério Te amo você e eu, é o destino Tô querendo o golo, pareço um menino Eu ando pela casa imaginando Como é que eu vou te conquistar Saio por aí te procurando E acabo no mesmo lugar Logo eu que achei que tinha nada a ver Fiquei ligado em você Me senti sozinho, quis o teu calor Eu acho que isso é mal de amor Queria tanto me encontrar com você Agora é sério, sonha mais comigo Larga de mistério Te amo você e eu, é o destino Tô querendo o golo, pareço um menino Eu nem sonhava me apaixonar Agora é tarde pra não sonhar Por que você se esconde? Se foi não sei pra onde Me deixa pouco a te procurar Queria tanto me apaixonar Queria tanto me encontrar com você Agora é sério, sonha mais comigo Larga de mistério Te amo você e eu, é o destino Tô querendo o golo, pareço um menino Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh